Sofia! João! Crianças, vocês estão todos... Oi, senhora baleia! Sofia, por que você está tão bonita assim? Eu estou aqui na loja de doces. De doces e surpresinhas? Mas o que você vai fazer lá? Olha, gente! Uma tartaruga! João, essa tartaruga também vai na loja de doces e surpresinhas? Sim! Uma é o pai também! E seu pai também! Mas, Sofia, me conta aqui! O que vocês vão fazer lá? A gente vai comprar doces! Para quê? Para o meu aniversário! Pessoal, hoje é o vídeo dos doces para o aniversário da Sofia! E você também vai fazer aniversário? Uhum! Então o tio comprou doces para o aniversário também, João! Não, não! Aqui fora! Você quer o quê? Aqui fora! Você quer fazer uma festa aqui fora? Entendi! Eu quero fazer uma festa lá dentro, lá fora! Tá! Então, vamos chamar o papai para a gente ir? Papai! Olá, galerinha do canal Tio! Ops! Quer dizer? Olá, amigo do canal da Tia Dani! Tá bom! Hoje nós vamos comprar muitos doces, chicletes, pirulitos, balas, iogurtes... Não pode comer, não pode comer chiclete! Na verdade, não pode engolir o chiclete! Você pode só mastigar! E depois cospe ele fora! Né, João? Né! Vocês vão levar a baleia e a tartaruga para comer doces também? Tenho! Mas presta atenção, crianças! É só para comprar e no dia da festa que é para mim! Você pode ter surpresa, hein? Mas eu só queria comer um doces! Não! Não pode! Mas eu não posso! Se são meus doces que eu vou comprar... O seu aniversário! É! Tá bom! Hoje não é seu aniversário! Mas eu vou pegar para mim! Eu só vou comer um! Então, pessoal, já que tá todo mundo pronto... Então, eu também vou pegar um para comer também! Só um! Só um! E dá dor de barriga, né? É verdade! Se comer muito, dá dor de barriga! Por isso que eu só vou comer um! E dá lombriga, né? E dá lombriga! É verdade! Também dá lombriga! E os dentes da cárie! Então, pessoal, tem que depois que comer doce... Escovar os dentes assim, ó! Papar, né? Antes de papar! Você papa, come o doce e depois escove o dente! Então, 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 já que tá todo mundo pronto... Vem cá, todo mundo! Vem cá, todo mundo! Vamos lá! Vamos lá! Vem cá que eu vou fazer uma mágica aqui com a minha mão! E vocês vão aparecer, vocês três, na loja de doces! Então, todo mundo concentrando, ó! Mão da cabeça para concentrar... Vamos lá! Um... Um... Dois... Três... E... Sofia, olha pra cá! Pessoal, vocês chegaram na loja de... A Isabela fica aqui todos os dias quando ela vai buscar o negócio! Gente, olha onde vocês chegaram! Na loja de doces! Eu já achei esse doce que eu amo! Você achou já algum? Eu ganho! Calma, calma, calma! Gente, a Sofia já escolheu! Eu quero o roxo! O roxo! Parece! Parece gostoso, hein, João! É para o seu aniversário? Parece! Eu ganho de uva! De uva! Muito bem! Eu amo de uva! Todo mundo já assentou, então! Vamos andar para a gente procurar mais! Vamos andar! Isso! Vamos lá, papai! Eu ganho de uva! Calma, calma! Olha! Gente, será o paraíso! Vamos lá! Será, gente! Olha! Olha! Esse aqui! Olha o nome dele, ó! X-clé! 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 Será que é? X-clé! 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 Eu acho que é, hein, pessoal! Mas criança pequena pode chupar x-clé! Não! Não! Não, 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 não! Vamos procurar mais coisas, então! X-clé! Vamos ver o que o nome que é! X-clé! X-clé! Acho que é! X-clé! Vamos procurar mais coisas? Então vamos, pessoal! Mas é um frioite! Você achou o quê? Olá! O quê? O quê? Oh! Olha pessoal! Está até brilhando! Escolhe! O quê ainda foi que é a frioita que agora? Escolhe! Escolhe! Escolhe o preto, João! Que legal, só tem um dele O preto é raro Só tem um Ah, então combinado Então pode sentar aí com o seu colhinho Coitado do preto, eu vou pegar ele Coitado do preto Não, já pegou já Eu quero saber se isso aí vai pra sacolinha Surpresa Tô querendo saber Ué, tô querendo saber O que será mais que tem? Contados no carro, preparados Então vamos na velocidade Máxima, segura Bibi, sai da frente Que eu tô saindo Sai da frente Opa Olha pessoal Que tem aqui que eu encontrei Que que é isso gente Eu acho que é pra beber suco hein Sofia, a gente vai levar pro seu aniversário O chapéu dos meninos que é poderoso Pra cantar de presente João, você vai ser dos seus filhos? Mas tem esse aqui também Tem esse aqui também Tem esse aqui também Gente, é importante ter chapéu de aniversário mesmo, né? Olha esse aqui, João Do Cocoricó Do Cocoricó Do Cocoricó Do Cocoricó Do Cocoricó Sim Cocoricó Olha o que eu achei Como vocês escolheram? Vamos procurar mais Ai, eu achei Não, isso aí é feio, é chato Vamos pra cima Vamos, eu tô querendo sabe o que? Eu acho que o tio Aldo também quer Doces, doces, doces Eu tô querendo um chocolate pra falar a verdade Ah, será que aqui tem chocolate? Eu acho que sim Vamos continuar procurando Olha pra um lado Olha pro outro Sofia e João Vê se vocês veem alguma coisa legal, hein? Estão olhando Estamos olhando Olha só, isso aqui é muito legal Dia de festa de aniversário Pra soltar foguetes Não, eu não posso Você não gostou disso? Olha aqui Ai, eu acho que isso faz uma bagunça Foguetes É muito chato Faz uma bagunça danada Eu em casa já tenho Mas na hora do parabéns é legal É verdade Eu acho que eu vou levar um Porque eu gosto mesmo Mas na minha casa tem Não Aí vem bagunça no bolo Ah É verdade O que você acha então, João Da gente comer o bolo antes? Hein? Não Mas depois eu parabéns Ah, verdade Então tudo bem Então vamos lá É Tante de leite Tu prefere doce de leite que é paçoca? Sim, é muito Mas eu amo Então tudo bem Você decide O aniversário é seu Eu ganho o meu Ai, você não sabia o que é isso É, tá bom Sofia, você precisa de dar sua irmã, mãe Não, não dou Então vamos Vamos continuar Vamos continuar Olha para um lado Olha o que eu achei O que, gente? Mas isso aí não é para botar na surpresa, Sofia É, Sofia Isso aqui Os crianças gostam de balas e pirulitos de aniversário Ai, gente Vocês estão escolhendo coisas muito aleatórias, hein Olha isso Você não sabe nem para que serve isso Olha o negócio Tudo bem Vamos, vamos Vamos ver Ó, vocês tem que olhar para um lado e para o outro Baça a cabeça para lá Todo mundo e baixa a cabeça para cá De novo, testando para lá Esquerda Direita João, você não olhou Vamos, vamos Por isso que o João não vai ter balas É verdade, mas Mas eu acho que essa sessão vocês vão gostar, hein Olha aqui Olha aqui Olha aqui Sofia, João Vem para frente E olha para cima Para frente E olha para cima, João Para o outro lado Balas Fini Eu não acredito de todos os tipos de aliados sabores Balas Fini A gente tem uma de banana Uma de dentadura Uma de amora Nossa, não vai nem caber Uma de minhoca Nossa, galera A gente tem tudo de balas finis E uma de minhoca Dessa aqui Eu ganho de minhoca A gente está pegando tudo já, João Vai ser muita balas finis legal Outro E essa aqui eu vou ter que colocar na surpresinha das crianças Que é as tortuguitas que eu mais gosto A tortuguita Branca João, foi a sua escolhida branca? E a Sofia vai escolher qual cor? A branca também Ah, a branca? Então tudo bem Eu gosto de fruta de leite no mercado E esses bombons aqui, vocês já viram que tem? Acredito Ah, esse você gosta, né, João? É Olha só o que eu achei Uma caixa de lance Tio Aldo Tio Aldo Não é pra você, ok? Nem vem Nem vem Deixa eu ver, Sofia Gente, será que dá pra colocar no cofrinho? Não É pra comer Ah, tá Achei que pudesse Opa Caiu o martelo Crianças, ó Eu acho que já tem bastante coisa Só faltou Isso aqui, ó Ó, é verdade, gente Não pode faltar o bombom O bombom Eu adoro esse aqui É verdade Então segura aí, João Todo mundo, então, tá feliz com as compras? Sim Sim Tá pesado, João? Então vamos dar um like aqui pro pessoal Pessoal, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo E se inscrever no canal, não é mesmo? É verdade, pessoal E deixa aqui embaixo um comentário Se vocês gostaram das surpresinhas do aniversário Isso aí Agora a gente vai chegar em casa e vai montar isso tudo Não perca os próximos vídeos E vou comer tudo Não 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 Tchau.